Seja muito bem vindo para mais um vídeo, hoje estou aqui no Slats, acho que é assim que pronuncia Bora jogar esse game fabuloso que eu estava vendo algumas imagens dele e parece ser um game extremamente foda Então bora ver aqui, primeira vez jogando ele, então bora começar, acho que não tem como jogar no controle Deixa eu puxar aqui que está muito alto o áudio e daí eu não consigo Há muito tempo cinco ilhotas flutuavam no céu, a deriva ao sabor do vento Um dia as cinco ilhas fizeram contato, todas de uma vez só Essas terras outrora inóspidas agora prosperavam como se os cinco ecossistemas se equilibrassem perfeitamente Então tá, como se vivessem cinco mundos e cinco mundos se juntaram de uma vez só Então cada população, cada tipo de espécie de pessoas estão vivendo juntos Para impedir que as ilhas voassem para longe, construíram um grande núcleo eletromagnético Tipo a terra né, no centro de cada ilha, igual a terra tem O tempo passou e esses núcleos foram esquecidos Até que um dia as ilhas ficaram solitárias novamente As terras deixaram de produzir, as feras reinavam, a vida crescia Porém amedrontada Porém amedrontada A cada ano, centenas de guerreiros expirantes saiam para desbravar as ilhas E ativavam os núcleos delas Na esperança de que as coisas se equilibrassem novamente Então quer dizer que virou um mundo caótico agora Tá, acho que esse aqui é meu personagem, parece um gatinho Um passarinho ali Jogou uma carta para mim Ei, Ico, como vai a vida? Milka mandou Tem batido muitas feras? Tem abatido muitas feras? Salvando muitas aldeias? Estou com saudade aqui Bom, se as coisas estiverem difíceis por aí Não se acanhe Não se acanhe e volta para casa Estamos sempre pensando em você Milka Ei, Milka Que bom ter notícias suas Infelizmente ainda não tive muito sucesso Aqui está bem solitário Se eu não achar nenhuma aldeia precisando de ajuda Voltarei para casa Eu realmente achei que seria mais fácil Ei, Milka Sim, as coisas tem ido bem por aqui Estou com muita saudade Espero que quando Quanto Espero que Quando nos reencontrarmos Eu já Seja um guerreiro poderoso Tá Ele escreveu uma carta Só que não gostou do estilo da carta Mandou outra Mandando com Boas Bons 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 sentidos Ele escreveu uma carta Que estava contando real História Só que ele não gostou Ico É você Quase não tinha te visto nessa coisinha aí Como tem passado Não tem vejo desde a nossa formatura Pelo jeito é um amigo dele de escola Deve alguma sorte Teve alguma sorte A isso Teve alguma sorte para salvar o mundo Eu com certeza tive Eu devo estar abatido Eu devo ter abatido Umas cem feras Parece que é mentira Esse negócio dele E salvando Dezenas de Aldeias Até agora Eles até me deram Um apelido Aqui Cabeção Deve ser por causa Da minha Experteza Olha Eu acho que Eu acho Apelidos uma coisa Meio infantil Prefiro meu nome De verdade Snoot Quando eu achar As ilhas Vou guardá-las De novo Bem Enfim Cuidado com essas Coisas frágil Cuidado com essa coisa frágil Você pode ser pego Por um Jato De uma Aeronave Superior Como a minha Eton Eton Bar Uma nave Será que esse aqui não sabe Que é um barco Bem Te vejo por aí Beleza Ah Não acredito que o cara Fez isso Mano Quebrou o barco Nossa Quebrou nosso barco Mano Pilantra Vamos ver como é que funciona O jogo agora Tá O S pula O A dá um double O S solta O S solta O espaço O S solta 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 Vamos lá. Ah, interessante. Jogo salvo. Ah, checkpoint aqui, beleza. Para atirar flechas, aperta D ou segure D. Você só pode carregar um número ilimitado de flechas de uma vez. Seu suplemento de flecha aparece no topo da sua tela abaixo da barra de vidas. Beleza. Você pode reabastecer as flechas atacando inimigos ou usando pontos de salvamento. Beleza. Oh, mas eu sou muito jegue, mano. Vou morrer aqui. E agora? Uou, que foda. Mas agora eu tô precisando de vida, cara. Quem chega pra recarrega a vida? Para ver o mapa, aperta Q e ESC. Mapa. Tem mapa o jogo, beleza. O barulho é parecido do Minecraft. Do Minecraft. Esse pra baixo. Uou. Beterraba mata. Tá. Vou pôr devagar aqui. Nossa, cara. Eu tô muito confundindo porque o... A maioria dos jogos é pra pular espaço, né? Daí é esse e eu acabo confundindo. Isso é tudo pior. É, olha. Vai só que, kai. E aí E aí E aí E aí E aí Ah papai Vem cá papai, vem cá papai, vem aqui papai Aqui, agora nós temos que pular que é o A Salvamento de vida, apertou o W, recarregou minha vida Agora não é isso Pula Não, acho que eu tinha que descer mesmo Porque eu não vou conseguir pular um negócio desse aqui Não, não dá, tem que descer É Interessante o jogo, cara Bem minimalista eu achei Não tem muito fluflo não Aqui é o antigo caminho entre as duas ilhas É Empedosamente partido Tá, mas o que não é a fase aqui patrão O W, A, não sabe Tem que voltar, será Então acho que é pra cá Nada, 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 nada A gente entendeu, nada Oh, correnteza, é rapidinho É aqui mesmo Toma, 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 toma Pilantra, 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 toma Chac, chac, chac Essa porra aqui Ah, passarinho feio Qual é que eu morro? Pera aí, eu vou ali salvar a vida de novo Não, se eu salvar a vida e descer de novo Ah, não Nossa, agora tem mais bicho ainda Cudeu Vem, seu pilantra Cai, cai pro papai aqui Ha, ha He, hei, boy Olha pra você ver Eu esqueço Não, pera aí Não Aqui mesmo Acho que eu já vim aqui, eu acho Olha pra você O que é que eu tenho que fazer isso aqui? Ah, eu sou muito burro. Pera aí, eu tenho que voltar. Pera aí. Acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Selecione uma melhoria. Aumentar, liberar um poderoso ataque com pouca vida. Ó, isso é bom, hein, cara? Acho que eu vou pegar isso mesmo. Passarim pilantra. Vagabundo, toma também. Passarim tranquila, cara. Não, não deu. Não, não deu. Então, vamos lá. Esse jogo tem um monte de caminho Não tem um caminho específico Pra você, eu acho Filha da mãe, filha da mãe Filha da mãe Filha da puta Filha, filha 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 Fudeu Ai, quase pegueu Nossa Eu morri, morri Ah, não Quase venci, cara da placa nós festas lentes luta marabona de terraba Estou! Estou! ah oi 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 pilantra passando foi quase Não Gastei toda a flecha Deixa eu carregar a flecha Flecha, flecha Flecha, flecha Lampra Não, 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 não Não, não, não Ah, se eu morrer eu desisto Ah, quase Última vez, última vez Sai daqui Ai, que pilantra Sai! Sai! Mata, mata, mata Pilantragem Se vocês quiserem ver parte 2 desse jogo Comente aí embaixo E até o próximo vídeo Falou é nóis E fui! Tchau! Até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto